Música Eles se alinharam, inclusive com traidores do nosso lado, para fazer o que? Para, sob a cobertura do impeachment, fazerem uma eleição indireta. O que é que eles fazem? Eles tiram de nós o direito de voto. Eles tiram os meus 54 milhões de votos, mas não é só isso que eles tiram. Naquela eleição, em 2014, votaram 110 milhões de brasileiros e brasileiras. Não é só os meus votos que eles praticamente roubam. São os votos mesmo daqueles que não votaram em mim, mas acreditam na democracia e no processo eleitoral.